Três horas e quarenta e sete minutos na manhã desta segunda-feira, pra você que chegou agora através do rádio, quase três anos depois da morte de Tom Veiga, intérprete do Papagaio Loura José, a justiça bateu o martelo, gente, determinou que a herança fosse dividida apenas com seus quatro filhos, é isso, Fê? É isso mesmo, olha só, a sentença foi dada na semana passada e põe um fim, pessoal, na batalha judicial travada com a viúva Sibeli Hermínio da Costa, que foi casada por oito meses com um ator que na época, inclusive a exclusiva, foi minha da morte e também todo o desdobramento ali com a ex-viúva, né? Que na verdade, conforme eu mostrei durante todo o processo, já estavam em processo de separação, inclusive não estavam mais juntos e a justiça determinou a anulação do testamento deixado por Tom. Nele, Sibeli detinha 50% dos bens e outros 50% eram divididos pelos quatro filhos dele, sendo 12,5% pra cada um. Com uma nova decisão da justiça, os filhos ficam com 100%, então, ou seja, tudo será dividido entre os filhos. E eu acho de extrema tá certo, porque ele casou e ficou somente oito meses com a Sibeli, casada com a Sibeli. De repente eu recebi todos os áudios da separação dos dois, o que já estava rolando, ele só não deu tempo de assinar o divórcio mesmo, por quê? Porque eles já estavam separados, inclusive não estavam mais morando na mesma casa. E ali, quando ele morre, ela entra ali com um pedido realmente de 50%, porque judicialmente ela achava que ela ainda era... O Feito, estamos falando de muita grana? Ah, a gente tá falando mais ou menos de uns 20 milhões aí. É uma coisa boa, entendeu? É uma grana que vale a pena. Ele tinha um salário muito bom, ele tinha casa, ele tem a casa em Orlando, tem outras histórias também. Também tem a Alessandra, né, Alessandra Veiga, que é a ex-esposa também. Então, ou seja, eu acho que teve muitas histórias aí que contribuíram para que ele, para que essa decisão ali, essa aí fosse tomada. Mas só da Sibeli e Hermínio não ter participado, inclusive, da própria herança, eu acho que valeu extremamente a pena. Porque ela não merecia mesmo, já que os dois já estavam separados conforme foi provado. Sim.